Olá, nesse vídeo vamos tratar sobre desenhos de pesquisa. O desenho de uma pesquisa é sua estrutura fundamental. É através dele que se determina a lógica que orientará a investigação. É a partir da definição do desenho de pesquisa que aspectos mais práticos da pesquisa, como os procedimentos para a coleta e análise de dados, são definidos. Esses procedimentos precisam ser adequados à lógica de cada pesquisa individualmente. Existem três tipos principais de desenho de pesquisa, o experimental, o quase-experimental e o não-experimental. A escolha do tipo de desenho de pesquisa depende dos objetivos da pesquisa e do contexto que será pesquisado. O primeiro tipo de desenho é o experimental. Nesse tipo de desenho de pesquisa, pretende-se identificar o efeito causado por determinado fenômeno em uma população específica. O desenho experimental é muito utilizado nas ciências médicas, com o objetivo de determinar quais são os efeitos de uma medicação. Esses experimentos funcionam da seguinte maneira. Os pesquisadores selecionam dois grupos. Um deles recebe a medicação verdadeira e o outro recebe a medicação falsa, conhecida como placebo. O grupo que recebe a medicação verdadeira é chamado de grupo de tratamento. Já o grupo que toma a medicação falsa é chamado de grupo de controle. É importante que os componentes de ambos os grupos tenham características semelhantes, para que nenhum outro fator influencie no efeito da medicação testada. No método experimental, o pesquisador pode escolher quem vai integrar os grupos de tratamento e de controle. Assim, ele tem boas possibilidades de neutralizar outros fatores que de outra forma poderiam influenciar o resultado da pesquisa. Ao final do tratamento, o pesquisador compara os resultados dos grupos. A partir das diferenças entre o grupo de tratamento e o grupo de controle, é possível determinar se o medicamento em teste é efetivo ou não no combate à doença. Apesar do desenho experimental ser muito útil para pesquisas nas áreas das ciências exatas e biológicas, ele apresenta um problema ético importante que dificulta seu uso nas ciências sociais. Por exemplo, seria muito estranho, e até antiético, deixar de oferecer uma política social para uma população apenas para ter um grupo de controle na pesquisa. Para evitar esse problema, em substituição ao desenho experimental, utiliza-se o desenho quase experimental. O desenho quase experimental obedece a mesma lógica de comparação entre grupos de tratamento e grupos de controle para verificar os efeitos de uma ação. A diferença é que esses grupos não são escolhidos pelo pesquisador. No caso de pesquisas de avaliação de políticas públicas que utilizem esse desenho, o pesquisador depende da existência de um grupo com características semelhantes aos grupos beneficiários e que não tenha sido alvo de política por outro motivo que não a pesquisa. Como o pesquisador não pode selecionar os grupos intencionalmente, o controle de outras variáveis que podem influenciar os resultados de uma política fica prejudicado em comparação ao método experimental. O terceiro tipo de desenho de pesquisa é o não experimental. Diferente dos demais, o desenho não experimental não tem a intenção de determinar os efeitos de um elemento numa população. Por isso, foge da lógica de comparação entre grupos de tratamento e grupos de controle. As pesquisas não experimentais são utilizadas para responder perguntas sobre como é determinada a realidade social. O principal objetivo desse tipo de pesquisa é descrever fenômenos. Agora que você conhece um pouco mais sobre desenhos de pesquisa, é hora de colocar o seu conhecimento em prática. Bom trabalho!